José, como ficou definido o retorno dos trabalhos na Câmara do Sol? Ficou para a próxima terça-feira com a presença só do prefeito e um secretário e um assessor limitados os vereadores presencialmente com espaçamento, infelizmente devido à pandemia sem a presença do público, mas com a presença dos secretários remotamente feita através do convite que o cerimonial estará enviando para todos os secretários e os poderes que participarem desta sessão.